Prontinho, tá feita a fezinha da semana, tá? Agora é só torcer pra essa mega cena acumulada finalmente sair, né? É, é, vamos torcer, vamos torcer, né? Próximo. Você só esqueceu de entregar o meu comprovante, o meu joguinho impresso? Ah, gente, não imprime mais o comprovante, senhor. Fica direto no sistema, tá bom? Próximo. Não, não, próximo não. Peraí, como é que eu vou saber se eu ganhar? Como é que eu vou conferir? O sistema confere, se o senhor ganhar, a gente entra em contato, tá bom? Próximo. Não, não, próximo é o caramba, peraí. Eu vou ter que confiar que vocês vão conferir e vão me chamar pra receber o prêmio se eu ganhar, é isso? O senhor pode confiar, o sistema é muito seguro, senhor. Não me importa se o sistema é seguro ou não. Como é que eu vou saber se o meu jogo foi parar aí dentro da máquina? Eu preciso de uma impressão, um papel, uma coisa escrita. Não é necessário, senhor, não há como fraudar o sistema. Quem disse? Os nossos especialistas. Tá, quem são eles? Por que eu tenho que confiar neles? Porque eles são especialistas. Ai, meu Deus do céu. E se der errado, eu reclamo com quem? Não tem como dar errado, senhor. Você não me deu o papel, mas eu sei os números que eu joguei. Se sair esses números e vocês não entrarem em contato comigo? Segundo os nossos especialistas, isso é impossível de acontecer, senhor. Ah, claro. Os especialistas que ninguém nunca viu e ninguém sabe quem são, claro. E se mesmo assim acontecer? Se sair os números que o senhor jogou e o senhor não ganhar o prêmio, isso significa que você não jogou os números que você acha que jogou. Quer dizer que o erro vai ter sido meu. Eu que fiz errado. Se você não confiar no resultado do sistema, basta provar que o sistema está errado. Mas como é que eu vou provar se não existe comprovante impresso para comparar com o sistema? Viu só, senhor? Você faz muitas perguntas. É bem mais fácil só confiar no nosso sistema. Próximo. Eles não querem que você faça muitas perguntas, só que você confie, né? Pois é. Então, eu sou o Augusto Pacheco, Bismarck do Gaza. Paulo Souza. E nós estamos aqui para te convidar para participar da manifestação do dia 1º em todo o Brasil. Nós estaremos em São Paulo neste domingo, agora, dia 1º do 8º. Mas tem manifestações pelo Brasil todo, como o Augusto disse, e você não pode deixar de participar e lutar pela democracia. Então procure aí na sua cidade, num lugar mais próximo onde você está, onde está acontecendo manifestações, uma manifestação para você ir lá participar. E também falar que você não quer mais o voto do jeito que é. Você quer um voto auditável. E é por isso que nós estamos lutando. Compareça. Até lá.